Quem foram os fundadores da Bussola? Sim, foram meus pais e tudo começou, meu pai tinha 23 anos, né? E ele trabalhava numa metalúrgica aqui em Matão, onde é a elite hoje, por ali ele falava. E essa empresa fechou. E o acerto dessa, para os funcionários foi dado em peça, faca de cozinha, só que semi-acabada. Aí ele e mais um amigo dele pegaram um fundo do quintal e começaram a preparar essas facas para vender. Venderam para os vizinhos, para a família e tal. E aí meu pai falou para esse senhor, vamos abrir nosso negócio? Nós já sabemos fazer, né? Abriram, mas assim, tudo em casa, sem empresa. Uma coisa caseira. Foram trabalhando acho que dois anos, produzindo e comercializando. Só que aí esse senhor, que era o sócio dele, não quis continuar. Acho que sentiu medo, porque o negócio começou a crescer. Aí ele falou, olha, eu vou voltar a trabalhar em metalúrgica, não vou querer continuar aqui. Quero ser funcionário, não quero gerenciar nada. Exatamente. Aí meu pai falou, não, eu vou continuar. Aí nessa época minha mãe lavava a roupa para fora, tinha meu irmão especial, a minha irmã, e ajudando ele. Aí em 63, em outubro de 63, de fato ele abriu a empresa, consolidou, né? Que é ali perto da rodoviária, onde nós começamos. Era a casa na frente, a fábrica do lado, assim, que ia até lá no fundo. Então nós ficamos ali, Cacá, até os anos 2000. Depois que nós mudamos onde nós estamos hoje lá no paraíso. E ele começou fabricando faca para cozinha, facão para pesca. Depois, nos anos 70, o facão para corticana manual. E aí começou a atender as usinas da região, porque era tudo colheita manual naqueles anos, né? Na época, é. É. Aí depois, em 85, 87, as usinas começaram a ter a colheita mecanizada. E como nós já estávamos atendendo as usinas, meu pai que visitava, os clientes começaram a pedir para desenvolver essas peças, né? Eu até então não ia nos clientes, ficava mais na empresa. Aí eu comecei com ele. E o pessoal pedia para levar engenheiro. Não tinha engenheiro, gente. Não tinha, não tinha quem fazia custo, certo, né? Aí começamos a ter que mudar essa estrutura, buscar pessoas qualificadas. Entender de como era isso lá na usina, né? Porque era diferente do facão. Era uma máquina. Da tecnologia manual, eu tive que passar para a mecânica e entender como é que a máquina fazia. Como a máquina funcionava, o risco de uma peça daquela quebrar e pegar um operador. O funcionário. Então a gente começou a ir a campo para ver tudo isso e começar a desenvolver. Só que como a empresa era totalmente preparada para fazer artigo de cutelaria, precisava de maquinário para fazer isso aí também. E tudo isso era muito caro, investimento caro. E a parte de cutelaria não dava um retorno tão esperado para você investir. Fora que tinha uma empresa muito grande, né? A Tramontina, que comercializava tudo de faca. Aí nós começamos aos boquinhos. Então desenvolver uma faca para uma máquina, depois outro picador para outra máquina, porque tinha que fazer as matrizes. Isso demorava, na época, 90 dias para fazer uma matriz. Desenvolver o aço, o aço você não conseguia comprar pouca quantidade para fazer teste. Então, nossos amigos aqui, a Cadioli, o Roberto, os tios deles, ajudaram muito, meu pai também. E aí a gente comprava até aço da Marquesã. O pessoal me vendia uma quantidade menor. E aí nós começamos a ir produzindo e fazendo os testes nas usinas. Aí foi onde foi deslanchando. Até 2005 ainda nós produzimos o facão para corte manual e depois tiramos de linha. Ficamos só com a colheita mecanizada.